Estamos de volta com o nosso Viva Bem de hoje e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br Mas claro, também pode entrar lá no facebook.com barra programa Viva Bem, que a gente também está lá. Continuamos a nossa conversa sobre calvície com o médico dermatologista Fernando Guimarães. Estão gostando? Pois é, a gente está trazendo informações importantíssimas e ditas por um especialista. Nada que a gente possa se desesperar. Está caindo o cabelo? Tem volta para a maioria dos casos. Se não tiver, a gente acomoda a vida e vive muito bem. Vocês estão querendo saber sobre aquela careca bem brilhosa, que diz assim, parece que ilustrou. Vamos falar daquela careca, doutor? Alvice Bola de Bilhar, né? Bola de Bilhar, aquela brilhosa, sabe? É, na verdade, né, Isabel, hoje a gente não pode mais alegar a ignorância. Nós temos acesso aos serviços de saúde, a dermatologista de muito boa formação em todas as redes, pública ou privada. Então, assim, o chamamento. Está iniciando uma queda difusa de cabelo que está comprometendo o volume, a pessoa vai procurar, o médico vai fazer o diagnóstico correto, vai instituir o tratamento, né? E esse tratamento é o seguinte, eu uso um argumento para os meus pacientes que é interessante. Porque existe muita desinformação. Ah, isso é verdade. A respeito do tratamento de cálculo. Então, aquelas, parece na televisão, a pílula milagrosa, loção milagrosa, shampoo que faz a pessoa ficar com a cabelera da Cleópolis. Exato. Não é bem assim. Então, é o seguinte, nós temos produtos cientificamente comprovados que, se bem utilizados, o resultado é muito bom. Por exemplo, fenasteride é uma droga que inicialmente, inicialmente, ainda hoje, se continua usando para hipertrofia benigna de próstata no homem. E um dos efeitos colaterais dessa droga, isso já se descobriu há 30 anos, é aumentar o volume de cabelo. Ah, ok. Só que, aí que é o detalhe, tem pacientes que vão lá na minha casa e dizem, ó, doutora, esse fenasteride, se o senhor me usar em receita, eu não vou usar porque eu já usei e não adiantou nada. Ah, muito bem. Então, não adiantou, não. Como é que tu tomava? Não, eu ia na farmácia, tomava, tomava, tomava três meses, parava um, tomava durante a semana. Automedicação. Fim de semana, não, não, para aí. Estava brincando de fazer a mesma. Primeiro lugar, tem que saber da rigidez, da saúde do couro cabeludo. Tem que ver qual é a dose ideal que tem que se usar. Tem que ser feito um acompanhamento, usar um shampoo especial, usar um shampoo especial que tenha a ver com o caso do paciente. E cada caso é um caso, né, doutor? Só para dar um detalhezinho, Isabel. Se tu é exportadora de uma dermatite seborreica, seborreia vulgarmente, não conhece, ou uma dermatite seborreia. Se for o padrão oleoso, o tratamento, o shampoo, a loção para estimular o crescimento vai ser para cabelo oleoso. Se é para um cabelo dermatite seborreica, padrão seco, é para o padrão seco. Então, o que acontece? As pessoas ouvem informação. Ah, nem precisa ir no dermatologista, não precisa ir em médico, não. Eu vou lá, compro o fenosterídeo e tomo. O chamamento. Se diz, e é verdade, que pacientes, homens, que usam essa droga por tempo muito longo, podem desencadear uma diminuição da libido. Diminuição da libido, apetite sexual, do volume da diminuição do padrão da ereção. Por que eu estou dizendo isso? Porque se não a pessoa vai lá no doutor Fernando Guimarães, vai lá no doutor Isabel Ibiza, olha o tratamento é assim, fenosterídeo, um miligramo, seja quanto for, tanto por dia e tal. Aí um amigo lá diz, não, mas tu está tomando aquele remédio que deixa impotente. Aí o pessoal se assusta. Estatística. 1,85, 1,8% dos pacientes que usam o fenosterídeo vioral, é uma pílula vioral, em algum momento do seu tratamento pode diminuir a libido. Primeiro lugar, primeiro argumento, e funciona bem, viu, Isabel, não é droguinha de remedinho, de propaganda, não funciona, cientificamente comprou, ele reforça a raiz do folículo piloso, aumenta o volume de cabelo. Naquela situação, quando a calvície está se talando, depois bola de bilhar, não adianta nada. Isso que é importante, esse esclarecimento. Não, não adianta, vai perder tempo, dinheiro, vai usar poções, xampus, nixos, bom. Mas o implante dá? O implante dá. Aí é outra situação. A calvície leve é a moderada, se a pessoa procura o médico dermatologista, é feito o tratamento correto. Vioral, local, nós temos produtos, são vasodilatadores que a gente aplica, loções que a pessoa aplica uma vez por dia, massacendo o couro cabeludo, e que melhora muito, reforça a raiz do folículo. Isso para homens e mulheres? Para homens, sim. E para mulheres também? Para mulheres também, só que assim, tem produtos que não se usa. Aí que está o detalhe. O que é muito bom para homens, às vezes é muito ruim para mulheres. Perfeito. Existe uma substância, um vasodilatador, se chama minoxidil. Muito bom para a calvície, muito bom para reforçar a raiz e funciona bem. Diz que usar com regularidade. Se a mulher usar esse produto, ela vai começar a ter pelo na face. Entende? Então não é, então o tratamento. Homens e mulheres, tratamento diferenciado. Calvície masculina é um, calvície feminina é outro. O tipo de padrão da calvície, e não é infrequente, isso que eu gostaria de fazer é o chamamento. É o paciente realizar vários tratamentos, chega lá na clínica, doutor, não adiantou nada. Eu só vim aqui para lhe conhecer, porque não adiantou nada. Ah, tá bom, ótimo, tudo bem, já fez vários tratamentos. Tudo tratamento de boa, por exemplo. Aí se pede um examezinho, complemento, exame de sangue. Hemograma, glicose. Para saber aquele organismo como é que está. Hormônios da tireoide, ferro, etc. Olha, tu está com uma anemia, não adianta tu usar creme, shampoo, comprimido para estimular. Se tu está com uma anemia franca. Tá. Me diga o seguinte, doutor. Tem que corrigir o problema. Claro. Entendeu? Implante para mulheres também se faz? Se faz. Aliás, é uma técnica bem interessante. Está muito bem evoluída. O resultado cosmético, estético, muito bom. Nós temos, assim, vários cirurgiões plásticos aqui no Sul. Aliás, a nossa comunidade médica, Gaúcha, Porto Alegre, está se tornando um polo mundial de saúde. Isso é verdade. Eu entrevisto vários médicos aqui. Tem um serviço aqui no Hospital Muitos de Vento, serviço no Hospital Mãe de Deus. Então, se turismo médico, o pessoal sai lá da Colômbia, Venezuela, da Goiânia, do México, vem operar aqui, vem tratar aqui. Isso nos enobrece em muito, né, Isabel? Então, voltando ao assunto da calvície. A nossa comunidade de cirurgia plástica é uma das melhores do Brasil e do mundo. Então, a parte de implante, eu poderia te nominar. Eu não gostaria de nominar, porque aí vai fazer injustiça com os outros colegas que são brilhantes também. Eu poderia te nominar agora seis colegas de pronto, que são, assim, expert em implante de cabelo. Seja masculino ou feminino. Resultado, bárbaro. E aí é um tratamento definitivo. Sim, definitivo. O senhor deixa claro para nós que o cabelo tem a ver com o que ingerimos. Que o cabelo tem a ver com os nossos exames gerais. Então, aquilo que a gente sempre fala aqui no programa, né, para a gente ter mais vida com mais qualidade, aqueles exames anuais têm que ser feitos. A gente tem que fazer anualmente o check-up, porque se chega no seu consultório e tem os exames recentes, também já facilita e já adianta o tratamento. Porque a pessoa chega com os exames para o senhor, né? Eu gostaria de fazer uma observação, Isabel. Sabe o que que envelhece a pessoa? Faz perder cabelo, úlcera, ruga, sulco, mancha, microvariz, patologias diversas. Gastrite, sinusite, otite, que envelhece a incomodação, a preocupação. É verdade. Então, o estresse, se a pessoa não é de bem com a vida, o que que tu fez hoje de manhã de vir para cá? Tu não caminhou uma hora? Caminhei, claro. Eu tento também. Até para mim, como eu trabalho muito... Todos os dias uma hora de caminhada. Como eu trabalho muito, eu passo 10 a 12 horas por dia na clínica, eu tenho que fazer um meio, um dia a dia bom. Se não, fica tortura ficar lá fechado. Perfeito. Então, eu faço a minha ginásica, eu faço... Eu tenho outras atividades esportivas muito prazerosas, muito lúgicas. E isso reforça. Por que que tu não envelhece nunca? Não, não, mas não é para te agradar. É que tu está aqui, preocupada com o teu próximo programa, está preocupada com a netinha que vai casar nos Estados Unidos, está preocupada com a tua manhã, a hora que tu vai acordar para correr, caminhar. Está sempre... O teu mundo é muito... Dinâmico. Dinâmico. Com certeza. E a melhor... Sabe qual é o segredo da vida? É. É ter bons amigos e dar boas risadas. Ah, isso é a pura verdade. Aí tu não envelhece. Isso é um dos bons segredos, exatamente. Aí tu não envelhece. Exatamente. Mas é importante aqui, a gente frisa sempre no programa, esse cuidado geral. E saber que cada organismo é um. O que serve para a vizinha pode não servir para mim. Sem dúvida. Porque eu tenho que ir lá no especialista. A automedicação leva a tratamento errado, gasto desnecessário e frustração. Vá procurar o seu médico dermatologista. Feito o diagnóstico correto, o tratamento é mais acessível, é mais coerente com resultados concretos. Por que eu fiz o chamamento desse da... Não envelhecer, envelhecer com saúde? Não, é que no caso agora da calvície, hoje, estatisticamente, uma das causas mais frequentes de calvície precoce, seja masculina, seja feminina, é o estresse. É o estresse. Mas aqui não tem estresse, né? Nós terminamos o nosso tempo, não tem problema, porque outro momento ele volta ao programa, para trazer mais informações, como especialista, para que a gente viva mais e melhor. Doutor, me dê a mão de novo aqui, porque é de mãos dadas que a gente termina sempre o programa. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado pelo programa. E assim, de mãos dadas, é que a gente vai construir um mundo bem melhor. Viva bem, que a gente merece, né? Viva bem, que a gente vai construir um mundo bem melhor. E assim, de mãos dadas,